Bom pessoal, nessa época que surgem muitas ofertas de smartphones, muita gente começa a pesquisar muito na internet qual smartphone comprar, segue pesquisando no YouTube, tudo quanto é canto. Então nesse vídeo aqui eu vou tentar facilitar da melhor forma possível recomendando os melhores smartphones para quem está pretendendo importar. Eu também vou fazer um outro vídeo com relação aos melhores smartphones para comprar nacionalmente, ou seja, dentro do Brasil. Esse vídeo aqui é específico para os smartphones importados. Então vamos lá para a seleção. Antes de mais nada, já vai deixando aquele like para fortalecer e para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas visualizarem. E aí galera, tudo beleza? Pois bem, vamos começar a nossa lista, né? Eu vou selecionar os smartphones aqui, vou descrever um pouco sobre cada smartphone para o vídeo não ficar muito prolongado. Eu não vou fazer um review de cada smartphone, então vou mencionar o smartphone, comentar rapidamente sobre ele e vou colocar o primeiro da lista sendo como o OnePlus 5. Este é definitivamente o melhor smartphone para se importar nos dias de hoje. Isso por causa do seu conjunto de configurações e o seu preço final de custo. Ele está custando aproximadamente R$ 1.400 a R$ 1.500 na loja Gearbest, que é a nossa loja parceira. Também está custando o mesmo valor na loja Bangu. Eu vou deixar o link de cada smartphone na descrição do vídeo. Então o primeiro da lista, se você está pretendendo comprar um smartphone entre R$ 1.000 a R$ 1.500, vai de cara com o OnePlus 5. Antes de finalizar a compra, antes de realmente concluir uma compra, pesquise sobre ele e veja que todos os canais no YouTube estão falando muito bem desses smartphones. Esse smartphone, por exemplo, é um dos mais rápidos que temos atualmente. Já tem até o sucessor, o OnePlus 5T. Eu não sei até quando vai disponível no mercado o OnePlus 5, mas vai ser substituído pelo OnePlus 5T, que é o sucessor, que também tem as mesmas características. Exceto por sua nova proporção de tela, no qual foram reduzidas as bordas e agora permite uma visualização em uma tela mais ampla. Além disso, o botão Home também foi transferido para a parte traseira do smartphone, porque não sobrou espaço na frontal para alocar o botão Home e também o sensor de impressões digitais. A configuração de câmera ainda é muito boa, é uma das melhores câmeras que eu já testei aqui, foi do OnePlus 5. E desse sucessor aí, o 5T, não deve ser diferente. Porque eu falo que é um dos smartphones mais rápidos, porque o sensor de impressões digitais desses smartphones são extremamente eficientes, são muito velozes. Só para vocês terem ideia, olha como é eficiente o sensor de impressões digitais desse smartphone, é muito veloz, muito veloz. E ele também faz as atividades do dia a dia, as transições entre aplicativos muito rapidamente. As modificações de software que a empresa implementou nesse smartphone, são até modificações, vamos dizer assim, sutis, né? Não tem nada extraordinário. O aparelho ainda tem uma interface muito semelhante à do Android puro. Então se você está pretendendo comprar um smartphone nesse nível aí, que custa entre R$1.500, é de cara o OnePlus 5, é uma das melhores opções atualmente. Pesquisem e comprovem. O segundo smartphone da lista, eu recomendo importar, é o Xiaomi Mi A1, que é o primeiro smartphone da Xiaomi lançado com Android puro. Ou seja, ele não tem aquelas modificações que a gente já conhece aqui, chamada de MIUI. E essas modificações interessantes, é, mas a maioria das versões que a gente recebe aqui, sempre tem algum problema de não ter rum global disponível. Eu só vi com um idioma inglês, como é o caso do Mi 5X, que é muito semelhante ao Mi A1. É idêntico, tem todas as configurações e características de design e construção iguaizinhas à do Mi A1. A diferença entre um e outro é o software, né? Ou seja, o Mi 5X vem rodando a MIUI 8.5, já disponível a MIUI 9, Beta, que só tem em inglês, inclusive. Já o Mi A1 não, é um Android puro, né? Sem modificações. Exatamente como a gente conhece aqui no Brasil, nos aparelhos da Motorola, tem poucas modificações. É aquele Android bem levinho, bem interessante. E as pessoas realmente preferem mais os smartphones com poucas modificações. Ou seja, que não tem muitos aplicativos desnecessários, não tem muitas configurações que você quase nunca utiliza. E tem gente que realmente prefere o Android puro para fazer as suas próprias modificações, né? Instalar launch, isso e aquilo. Enfim, essa é uma ótima opção também, o Mi A1. Já que eu estou falando do Mi 5X, vou aproveitar para comentar um pouco sobre ele. Como eu estava falando já no vídeo, o Mi A1 é idêntico em suas características, configurações de hardware, construção e design. É idêntico ao Mi A1. A diferença apenas é que ele roda a MIUI com as modificações da Xiaomi. A MIUI que você já conhece provavelmente. Mas eu não comendo esse smartphone muito para usuários leigos, porque se você for comprar atualmente esse dispositivo, você vai ser obrigado a ter que desbloquear a bootload, instalar custo ROM. E não tem ainda uma ROM global, ou seja, aquela ROM que vem com o idioma português, por exemplo. Você só vai conseguir utilizar o idioma inglês. E ainda por cima não vem com a Google Play, os serviços do Google. Ou seja, você vai ter que depender de fazer alguns truques aí para instalar Google Play ou instalar ROM customizado para utilizar esse dispositivo plenamente. Agora incluindo na lista também o Xiaomi Mi 6, que é um dos melhores smartphones da Xiaomi atualmente. Isso por causa das suas configurações. Ele tem as melhores configurações de hardware, as melhores configurações de câmera, por exemplo. Tem 6 GB de memória RAM, sensor de impressões digitais eficientíssimo. O bom do Mi 6 é que ele tem uma versão internacional que é vendida na loja Gearbest. Inclusive, vou deixar o link na descrição do vídeo. Essa versão do Mi 6, que está custando R$ 1.200 ou R$ 1.300, é a versão com 4 GB de memória RAM. Que recentemente foi anunciada pela Xiaomi, né? Porque no seu anúncio original, a versão original do Mi 6, vem com 6 GB de memória RAM. Então a Xiaomi, para baratear um pouco mais os smartphones, lançou uma versão com 4 GB de memória RAM. Ainda assim, tendo 64 GB de armazenamento interno também, a versão internacional. E custa R$ 1.300, aproximadamente. Esse é um dos melhores smartphones da Xiaomi. Mas eu particularmente sempre tenho uma crítica com relação aos smartphones da Xiaomi, no que se refere à câmera, né? Eles não são os melhores smartphones no quesito câmera, na minha opinião. O OnePlus 5, por exemplo, se você comparar ele com o OnePlus 5, o OnePlus 5 dá de lavada em cima do Mi 6. Eu tive os dois aqui, experimentei e posso dizer isso com toda certeza. Mas o Mi 6 é uma opção aí para vocês que gostaram do design do smartphone. Uma outra opção também, pessoal, que eu devo colocar na lista é o Mi Max 2, que também é da Xiaomi. É um ótimo smartphone. Se você quer um smartphone, assim, para reproduzir mídia, porque ele tem uma tela muito grande, pessoal. Ele tem uma tela de 6.44 polegadas e também tem uma bateria monstruosa. Então, o que ele vai oferecer de melhor para você? Mais bateria durante o dia e também a capacidade de reproduzir mídia em uma ampla tela, uma tela maiorzinha, vamos dizer assim. Ele também tem configuração de hardware que não deixa a desejar. É um Snapdragon 625, por exemplo, de 2 GHz, 4 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento interno. Também tem um design excelente, vocês estão vendo aí através das imagens, que é um interessantíssimo smartphone, o Mi Max 2. Também vale a pena incluir esse smartphone na lista. Pois bem, pessoal. Agora, se você não tem muita experiência em importar smartphones, está procurando um smartphone bem baratinho para fazer a sua primeira experiência importando um smartphone, vale a pena considerar o Redmi Note 4X. É um smartphone que está custando na loja Gearbest ou Bangu de R$450 a R$600. É uma ótima opção porque ele também vem com processadores Snapdragon 625, 3 GB de memória RAM, 32 GB de armazenamento interno e está custando esse valor aí. R$450 um smartphone com essas características, esse acabamento e design vale muito a pena considerar. E esse é, a propósito, um dos smartphones mais procurados e mais vendidos mundialmente por causa do seu custo-benefício. É uma ótima opção também o Xiaomi Redmi Note 4X, pessoal. Tem muita gente também comentando sobre o Honor 8 da Huawei, mas eu recomendo para vocês, Se você está pensando em comprar um smartphone da Huawei e está querendo pagar menos de R$1500, vale a pena considerar o Huawei Nova 2. Eu fiz recentemente aqui no canal as impressões, o unboxing do dispositivo, fiz os meus primeiros comentários com relação a ele. Já estou preparando o review completo sobre ele e esse também é uma ótima opção. Tem boa câmera, tem ótima câmera, aliás. Mas ele tem configurações de hardware de um dispositivo intermediário, por exemplo. Ele vem com um processador que é construído pela própria Huawei, ou seja, você não vai encontrar nenhum MediaTek, nem um Snapdragon da Qualcomm. E sim um Kiri 600 da série 600. Eu não lembro exatamente qual o modelo do processador, mas está na série 600. Ele vem com 4GB de memória RAM. Ele tem um DZP1 relativamente bom, né? Em meus testes aqui, eu percebi que ele tem um zelizinho assim por causa do seu processador, que é a nível intermediário. No entanto, ele tem ótimas configurações, sensões de impressões digitais muito eficientes. Também tem um alto-falante de ótima qualidade, pessoal. É um único alto-falante. Mas esse alto-falante, pelos meus testes, eu percebi que parece muito com um alto-falante estéreo, por causa da sua qualidade e intensidade de som é muito eficiente. Mas o melhor dele é porque ele é muito compacto e ele cabe perfeitamente na mão. O seu forte, por causa disso, não é a bateria. Mas de forma geral, vale a pena considerar esse smartphone também. É uma boa opção para importar e tem a versão internacional também. Agora, como eu falei do Redmi Note 4X, que é o smartphone com tela de 5.5 polegadas, um pouco maior. Ele também tem uma versão mais econômica e mais compacta, que é o Redmi 4X. Que é uma versão compacta do Redmi Note 4X, né? Um aparelho bem menorzinho, bem compacto. É um smartphone muito gostoso de pegar. Eu tive ele aqui, fiz um vídeo recentemente e publiquei no canal. É um smartphone muito interessante. E você pode comprar ele a partir de R$370,00. Nessas promoções da Black Friday, provavelmente ele está um pouco mais barato. Mas esse é o preço aí, a média de preço dele. É R$350,00 na versão de 2GB de memória RAM com 16GB de armazenamento. Esse também é uma boa opção para quem está querendo fazer a sua primeira experiência importando smartphones. É um smartphone com configurações decentes. Tem um processador da Qualcomm, né? Que é o Snapdragon 435. Tem sensores de impressões digitais. Construção em alumínio. E é um ótimo smartphone também. Inclusive ele tem as mesmas configurações de câmera do Redmi Note 4G, que é um pouco mais caro que ele. Tem um smartphone da Lenovo também, que eu ainda não recebi aqui para teste. Mas que muita gente vem me pedindo para eu trazer aqui para o canal para comentar sobre ele. É o Lenovo P12. É um smartphone da Lenovo, né? Lenovo que também é a dona da Motorola. Esse smartphone vem com algumas modificações na sua interface. Tem configurações decentes. É por isso que muita gente está pedindo para eu trazer aqui para o canal. Eu estou ansioso para chegar à minha unidade. Já fiz o pedido, inclusive. Mas esse também parece ser um bom smartphone. Porque muita gente vem dizendo que esse é um smartphone decente. Porque ele está custando aproximadamente R$ 800. Estava custando R$ 600 e alguma coisa. Agora subiu, não sei porquê. Agora na Gearbest ele está custando R$ 800. Mas ele tem configurações bem decentes. 4 GB de memória RAM. 64 GB de armazenamento. Tem uma monstruosa bateria de 5.100 mAh. Então se você quer um smartphone da Lenovo, né? Interessante até essa marca, né? Que é da Lenovo. E tem uma bateria monstruosa que vai prometer o uso prolongado por pelo menos um dia e meio com o smartphone. Parece ser uma boa opção. Estou ansioso para receber ele aqui no canal também. Para fazer os testes com ele. Sem deixar de mencionar que ele vem com uma tela de 5.5 polegadas. Resolução Full HD. Um processador decente também, né? Os Snapdragon 625 de 2.0 GHz. Então parece ser realmente, de fato, uma boa opção considerar a importação desses smartphones aí. Lenovo P2. Agora o smartphone que eu colocaria ao lado do OnePlus 5 seria o Zenfone 3.1. Esse smartphone também está sendo vendido na loja Gearbest. Está custando aproximadamente R$ 1.200. É até mais barato que o OnePlus 5. No quesito hardware, ele perde muito para o OnePlus 5. Mas em todo o resto, ele ganha muito, pessoal. Ele tem uma bateria monstruosa de 5.000 mAh. Tem uma configuração de câmera que, mano do céu, é muito semelhante ao do OnePlus 5. Eu já fiz muitos testes aqui no canal com a câmera desse smartphone. Ele tem uma ótima estabilização. Vocês que provavelmente já viram meus vídeos aqui do Zenfone 3.1, saibam do que eu estou falando. Ele também é vendido aqui nacionalmente, né? Só que a versão que é vendida lá na China, que custa R$ 1.200 e alguma coisa, aqui no Brasil é vendida por mais de R$ 2.000. Então se você está pensando em importar, vale a pena importar o Zenfone 3.1. Agora o Zenfone 3.1, quando você importa, vem com a versão de software bem antiga. E você vai ser obrigado a fazer algumas atualizações manualmente. Ou seja, ele não vem com atualizações que você vai receber assim que a fabricante disponibiliza. Ou seja, envia a outra. Você tem que fazer algumas configurações manualmente. Ou seja, tem que baixar um, colocar um cartão de memória, aquela coisa toda. Então tem um pouquinho de dificuldade. Claro, você pode utilizar, você consegue utilizar com a versão que vende lá da China. Mas tudo que é muito mais barato, tem algum porém. Então, esse é o porém. Mas se você é um expert nessa coisa de instalar um, fazer atualizações manualmente, não vai ser nenhum problema pra você. Sem falar que tem vários tutoriais aí no YouTube ensinando como fazer esses procedimentos. Então se você quer pagar mais barato, vale a pena considerar a importação do Zenfone 3.1. É um smartphone muito interessante. Ele tem tela de 5.5 polegadas, tela AMOLED inclusive. Olha o tipo de tela AMOLED. As configurações de câmera, não vou entrar em detalhes técnicos. Mas eu posso dizer pra vocês com toda certeza que é uma das melhores câmeras que eu já testei aqui no canal. É ele, o OnePlus 5. E basicamente são os dois smartphones que tem as melhores câmeras do mercado atualmente. Eu testei e posso dizer com toda certeza. O processador dele é um intermediário também. É um Snapdragon 625 de 2.0 GHz. 4 GB de memória RAM que vai auxiliar aí nas atividades do dia a dia. Transição entre aplicativos, jogos. Vai conseguir rodar tudo perfeitamente com esses 4 GB de memória RAM. E claro pessoal, ele tem um armazenamento de 128 GB. Então é uma memória pra caramba. Você nunca, provavelmente nunca vai precisar utilizar um cartão de memória com essa quantidade de memória. E pagando R$200, R$1.200 em um smartphone com 128 GB de armazenamento interno. Mano, é muita vantagem. Pra finalizar essa lista pessoal, também quero mencionar que está disponível também na loja GearBest. O Zenfone 4 Selfie Pro. Que é vendido aqui no Brasil por cerca de R$1.600, R$1.700. Você encontra até de R$1.800 e alguma coisa aqui no Brasil. Porém lá na China ele está sendo comercializado por um preço aproximado. A versão vermelha, versão red. Por R$1.300 aproximadamente. Claro que todos esses smartphones aí, se você for importar. Você vai pagar R$200 para qualquer smartphone. Seja ele um topo de linha ou mais barato. É R$200 a taxa aí padrão. Que geralmente é cobrado aqui no Brasil quando você importa um smartphone. Então, esse Zenfone 4 Selfie Pro está sendo comercializado lá na China por R$1.300 aproximadamente. Eu vou deixar o link de compra desses smartphones aqui na descrição do vídeo. Qualquer outras características, dados técnicos que vocês queiram saber sobre esses smartphones, é só clicar no link e obter mais detalhes. Porque em cada link tem lá as características completas no finalzinho da página sobre cada smartphone. Tem lá processador, tela, tipo de tela, quantidade de capacidade de bateria. Tudo que você quiser saber nesses links. Então, qualquer outra dúvida, deixe nos comentários que eu vou tentar ajudar vocês. E eu vou ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, dá um like favorita. Até a próxima!